Um homem de 29 anos foi assassinado a tiros em frente a um bar na área rural de Caratinga. De acordo com a Polícia Militar, Baltazar Tales Miranda de Paula tinha recebido o benefício da saída temporária e não voltou para a unidade prisional. A motivação e a autoria dessa ação criminosa são investigadas. O tenente da PM, Wellington Lessa, conta outros detalhes. Foram resgatados no local alguns materiais tanto pertencentes à vítima quanto estojos de munição que foram usados pelos autores. E as informações que foram colhidas no local é que os autores chegam do sentido Corrego São Geraldo para o Dom Lara, ou seja, é o sentido contrário de Caratinga para Dom Lara, param a moto um pouco antes, Eles descem a peste, já chegam próximo da vítima efetuando os disparos. A vítima tenta correr, o autor corre atrás e efetua outros disparos até que ela cai no chão e ainda é atingida ali. Posteriormente eles tomam a mesma rota que eles chegaram. Então a gente está tentando trabalhar essas informações com relação aos possíveis locais que eles podem ter e ido posterior ao fato. Os autores já chegam efetuando os disparos, não tem um atrito anterior ao fato, eles já chegam de frente para ele pelas notícias que a gente tem lá do local, já chegam de frente para ele, efetua os disparos, ele tenta correr e ainda assim é atingido. É um local isolado, as outras casas próximas também são isoladas, são sítios ou são fazendas e a maioria delas não conta com o sistema de monitoramento por câmera. A gente tem ali descrição de algumas pessoas no trajeto ali que viram uma motocicleta passando com dois ocupantes, aí a gente está tentando ver o que dessas informações pode nos ajudar a elucidar de forma melhor. E aí E aí E aí